Fala pessoal, Deus abençoe a todos. Então pessoal, de repente você quer trocar o espelho retrovisor do seu carro e quer economizar aquela grana, não quer pagar ninguém para fazer isso, é muito simples, muito fácil, fica no vídeo e acompanhe o passo a passo. Não se esqueça pessoal de compartilhar, se inscrever, deixar os seus comentários, beleza? Então primeiramente vamos tirar essa pecinha aqui de plástico, de borracha que fica aqui nesse manípulo para regular o espelho, vamos tirar ela. E aqui pessoal, do lado, essa peça de plástico é só encaixada, ela é só encaixada. Eu já desencaixei ela pelo fato de eu estar só com uma mão, então já desencaixei para facilitar o vídeo e estar mostrando para vocês. Mas ela é muito simples de desencaixar, são para aí uns quatro encaixes, quatro clipes que prendem essa peça. É muito simples, vocês desencaixam ela e puxem que ela vai sair muito facilmente, beleza? E aqui pessoal, vocês vão precisar retirar três parafusos. Vocês vão precisar retirar três parafusos que prendem o retrovisor. Vocês vão usar uma chave Torx T20, todo mundo tem essa chavinha, é muito simples. E vamos retirar esses três parafusos. Ali tem outro parafuso. Tá ok pessoal? Então, usando essa chave Torx, vamos remover esses três parafusos. Aí, tá ok? Pessoal, eu vou dar um pausa no vídeo, porque eu estou só com uma mão. Quando eu retirar os três parafusos, eu volto aí. Então, é isso pessoal, já retirei aqui os três parafusos, está na mão. Coloque os parafusos aonde você não os percam, tá ok? E agora aqui com os parafusos removidos, é só puxar o espelho que ele vai sair muito facilmente. Então pessoal, eu resolvi tirar esse espelho, esse retrovisor, porque eu vou trocar só o espelho, só o vidro pessoal. E para trocar, seria melhor retirar o braço. Então, eu vou trocar só o espelho, vou colocar o mesmo retrovisor, porque esse retrovisor é caro, né? Então, eu vou só trocar o espelho e encaixar novamente o retrovisor. É então pessoal, espelho colocado, espelho novo já e substituído. Aproveitei para dar aquela limpeza, aquele talento no retrovisor. Está novo, novo, zero bala. E agora é só encaixar ele aí de volta, para estar apertando os parafusos. Pessoal, é muito simples aí a montagem. É muito simples mesmo, com apenas três parafusos. Não tem segredo nenhum. E aí certifique-se de que o espelho esteja bem encaixado. E muito cuidado aí, para não deixar o espelho cair na hora de montar e na hora de encaixar ele. Por algum acidente, você pode deixar ele escapar da mão e cair. E aí pode partir o espelho, muito cuidado. E é isso pessoal. Agora que é só apertar os três parafusos e está pronto o serviço. Como vocês podem ver, é muito simples. Agora é só colocar aí esses três parafusos. Pessoal, não se esqueça de deixar aquele comentário, de deixar aquele like, se inscrever, compartilhar o vídeo. Isso vai ajudar o canal a crescer, vai me motivar a postar novos vídeos, para que vocês sejam também beneficiados. Está ok pessoal? Então, não se esqueça de deixar aquele like aí, para ajudar o canal a crescer. Está ok pessoal? Desde já agradeço. Então, aí os parafusos apertados, com essa chave Torx T20. E agora os parafusos apertados, pessoal. Vamos encaixar a peça. Como eu disse anteriormente, essa peça, ela é simplesmente encaixada, não tem segredo. Ela tem aqui essas pontinhas, que são os clipes que encaixam na lataria do carro. Então, ela já tem um encaixe perfeito, não tem como errar. Ela se encaixa em uma única posição, essa pecinha. Não tem como errar, é muito simples. Agora, é só colocar essa pecinha aqui do regulador do vidro, né? Essa pecinha de borracha, vamos colocar ela. Então, como vocês puderam ver aí pessoal, é muito simples, muito fácil, rápido. E vocês podem fazer aí na sua casa e economizar uma boa grana. Não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.